Rapaziada, olha que top mano, achei uma pica mod aqui que tá dando muito Robux na sua conta do Roblox Então vai agora no comentário fixado desse vídeo, não perde tempo, você tem que ir agora mano Vai agora, não assiste nesse vídeo até o final, já vai no comentário fixado pra garantir o download do teu pica mod Aqui tá o painel, eu vou tá ativando Robux aqui, vocês tão vendo que tá chegando aqui na minha conta E através do link que eu tô deixando pra vocês no comentário fixado Tá achando pouco? Olha só, essa opção que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Que são de 999 Robux Então são quase 1 milhão de Robux aqui disponível pra eu tá conseguindo pegar e tá comprando o que eu quiser Num Roblox, não só eu como também você aí que tá com um pouquinho Robux né mano Porque acredito que tipo assim, você talvez tenha dinheiro pra tá comprando Tem pessoas que não tem dinheiro pra tá comprando, inclusive eu não tenho dinheiro pra tá colocando em jogos Eu achei o melhor aplicativo aqui, é um aplicar mod na realidade Que é muito melhor que o aplicativo, beleza, porque ele já vai tá te dando aqui de uma forma instantânea Vai tá caindo muito rápido na sua conta Mas pra isso você tem que fazer os passos que aí no comentário desse vídeo O primeiro link, você vai tá acessando ele, beleza, que eu vou tá deixando pra você fixado Vou tá fazendo esse grande favor pra você, vou tá deixando fixado Pra você ir lá no comentário, beleza, entra nesse link E aí você vai tá podendo participar né mano, desse método incrível aqui Sem tá gastando nada Porque gastar com jogo mano, não vale a pena É melhor você tá procurando métodos hoje em dia Porque tem muitas formas de você tá ganhando E uma das melhores, ou se não a melhor É essa que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje, beleza Lembrando que o download tá no comentário fixado É muito rápido o download, você tá conseguindo de uma forma bem rápida aí E é isso mano, estamos juntos É nóis, até amanhã Um abraço, fui! Tchau, tchau